Quem vem chegando com uma notícia pra gente é Gabriel Guimarães, ele começa falando sobre as inscrições para um festival de teatro, né? É isso, Gabriel? Olá, Leandro! Olá, você que nos assiste! Hoje eu começo falando que estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival de Teatro de Cuité. Vão ser selecionados ao todo seis espetáculos de companhias, grupos e escolas teatrais da Paraíba para compor a programação do evento. As inscrições acontecem de forma online até o dia 15 de novembro, acessando a página do Instagram, arroba Festival Teatro Cuité, ou o QR Code que aparece aqui na tela. O festival acontece entre os dias 28 e 30 de novembro e conta com premiações em dinheiro para os três primeiros colocados. Daqui a pouco eu volto com mais notícias da cultura. Leandro, é com você aí no estúdio.